Quando te olho ali, também sinto isso em você, que alma cheia de paz, alma boa e doce, que alma, que paz, quero dormir hoje e sonhar você, minha Deusa, passear no céu de maldade, e eu cheio de estrelas, luminosas e brilhantes, iluminando o nosso bem-estar e nossos caminhos futuros, minha princesa de cristal, amo-te amar.